Um bairro residencial tem 5 mil moradores, dos quais mil são classificados como vegetarianos. Então, vou marcar aqui, mil são classificados como vegetarianos. Beleza, já anotei ali. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Enquanto entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa do bairro é escolhida ao acaso, e essa pessoa é esportista. A probabilidade dela ser vegetariana... Então, pessoal, probabilidade condicional. A probabilidade dela ser vegetariana, sabendo que ela é esportista, é igual à probabilidade dela ser vegetariana e ser esportista. Vegetariana e esportista, é a interseção. Sobre a probabilidade dela ser esportista. Essa é a formulazinha da probabilidade condicional. Mas antes da gente atacar aqui essa fórmula, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Tem 5 mil moradores. Vamos lá, presta atenção aqui. 5 mil moradores, dos quais 1.000 são vegetarianos. Então, vou até tirar aqui. Deixa eu diminuir aqui, senão vai ficar apertado. 5 mil. Aí ele fala que 1.000 são vegetarianos. Então, consequentemente, não são vegetarianos. A gente teria aí 4 mil. É isso? Acho que eu vou ter que aumentar esse desenho aí, senão minha árvore vai ficar muito apertadinha. Vou aumentar aqui. Senão, na hora de montar o esqueminha, vai ficar muito apertado. Isso é tudo meio doido, hein, Marcão? É até cheio de toque isso aí. Só vou aumentar aqui para ficar maior. Pronto, agora acho que vai dar. Então, vegetariano, 1.000 não são vegetarianos, 4.000, não é isso? Se 1.000 são vegetarianos, 4.000 não são vegetarianos. Aí vai abrir outro segmento aqui. Esportista e não esportista. Vegetariano, esportista e vegetariano, não esportista. Dos não vegetarianos, mesma coisa. Vai ter o esportista e o não esportista. Beleza? Vai ter o esportista e o não esportista. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? 1.000. 1.000 são vegetarianos. Então, vegetarianos que são esportistas. 40%. É isso aqui que interessa para a gente. 40% de 1.000. 40% de 1.000 vai dar quanto? 400. É isso? Vegetariano, olha. Pessoas que não são vegetarianas, mas são esportistas. Ele fala que são 20%. Isso já cai para 20%. Então, 20% de 4.000 vai dar 800, não é isso? Acha 10%. 10% vale 400. 10% vale 400. Então, 20% vai ser o dobro. Vai dar 800. Então, eu já sei o total. Na hora da minha pesquisa, eu vou levar em consideração só essa galera aqui. Por quê? Ele fala que uma pessoa do bairro é escolhida a uma casa e ela é esportista. Então, quantas pessoas são esportistas? 1.200. Esse é o total. Então, pessoal, levando para cá, como é que ficaria? A probabilidade dela ser vegetariana, sabendo que ela é esportista. Quantas pessoas são vegetarianas e são esportistas? Coloca aí no bate-papo para mim. Quantas pessoas são vegetarianas e são esportistas? Vamos lá. Vou olhar aqui no outro computador. Coloca aí para mim no bate-papo. Quantas pessoas são vegetarianas e são esportistas? Quantas pessoas? Coloca aí, pessoal, no bate-papo. Vamos lá. Quantas pessoas são vegetarianas e esportistas? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Vamos lá. Pode colocar aí, Marcão, não sei. Mas tenta responder. Vamos lá. Vamos lá. Vegetariana e esportista. Exatamente. 400. Exatamente isso. 400 pessoas. Olha. Só você seguir aqui a árvore. Vegetarianas e esportistas. 400. Esportistas. Quantas pessoas eu tenho que são esportistas? 400 mais 800. Esportista. Vai ser 400 mais 800. Vai dar 1.200. Aí, pessoal, fatality. Facão nos zeros. Vai ficar 4 dividido por 12. Vou simplificar aqui por 4. 4 por 4 vai dar 1. 12 por 4 vai dar 3. Olhando aqui a resposta. Letra D. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.